Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi, hoje vamos encher as coisas de Natal, que eu nem sei direito o que é, mamãe comprou algumas coisas aqui para colocar lá fora, deixa eu dar um spoiler rápido, a gente vai fazer surpresa para a Clary, olha o crocs da mamãe virou americana, olha tem pedrinhos, é confortável, friozinho chegando, e a gente vai fazer uma surpresa, são aqueles infláveis grandões, quem segue a gente aqui já viu os de Halloween, a gente vai botar tudo lá na porta que daqui a pouco a Clarinha está chegando, a gente vai mostrar aqui para vocês a reação dela, ela está doida para ver essas coisas aqui, que eu nem sei direito o que é, vamos descobrir cheias, então bora lá. Gente, como todos já sabem, estamos que de hoje é 16 né, 16 de novembro, aqui em Orlando já começa o Natal, a Disney no dia 1 de novembro, virou o dia 1, eles tiram toda a decoração de Halloween e começam nos parques todos, nas lojas, o Natal, aqui a gente já começou, mamãe adora, dona Lívia adora Natal, não né, vai ter o vídeo né, desculpa gente, mas vai ter o vídeozinho para mostrar toda a sala, tem algumas coisas ali também, vou tampar aqui ó, mas agora a gente está indo lá para fora para montar os infláveis gigantes, então bora lá. E já estamos aqui fora organizando tudo, tem que colocar uma tomadinha, porque ele é elétrico, fica o tempo todo um ventiladorzinho, deixando o boneco inflável, vamos colocar ali naquele cantinho, é o mesmo gente, do Halloween, para quem não viu, vou pôr um trechinho aqui para vocês verem como ficou a declaração de Halloween, que foi a mesma do ano passado, a gente já tinha feito ano passado, já tinha comprado as vilãs da Disney, e agora a gente está reaproveitando todo o Halloween, que vai colocando uma coisinha a mais ou outra. Mas para o Natal ainda não tínhamos nada, no passado a gente não fez nada de Natal, aí a Lívia comprou na Amazon, quanto foi amorzão, você falou? É, as principais eram de 25. 25 dólares, olha que legal gente, essa é a Ariel e a Cinderela, elas ficam do tamanho dessas vilãs que vocês acabaram de ver, que a gente pôs, e tem aquele, acho que é um unicórnio que a Lívia comprou, que ela falou que é um pouquinho maior, surpresa, vamos ver. Bora ver, esse aqui. Vai amorzão. Eita. Falhou? Ah não. Ai, que susto. Só faltava começar a Rune já. A gente tem que pôr uma bolsa d'água cheia dentro dele, para ele não ficar balançando. Que fofo. Outra vez eu improvisei com terra, além de umas pedras nas vilãs. Ai gente, que fofo. Ela é muito linda. Olha a perninha. Criando forma. Agora, nossa, a Clarinha vai adorar. O do Halloween tinha um unicórnio, né, de Halloween, que ela adorava. Toda vez que passava aqui na casa, ela tava, vai, unicórnio colorido. Finalmente ela vai ter o unicórnio dela. Ele tem, é, gorrinho de Natal. Mas ele tá fazendo um bom help, né? É. Ai gente, que lindo. Olha lá, ele queria não... Olha o saco. Olha, você acha que ele não achou grande, amorzão? Olha o seu tamanho do lado dele. É, e talvez se encher com o chapéu. Olha, fica alto, hein? Acho que ele vai dar uma bombada aí, ó. Tá bêbado. Olha, 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 olha. Aí gente, ele vem com os negocinhos de corda para prender. Cadê? Porque aqui venta bastante. Esse bato tem um vento. Vou amarrar ele aqui também. Ó, mas ele ficou firme. Que lindo, gente. Ele tem luz dentro? Ai, não lembro. Vamos ver a noite. Se ele não tiver, a gente tem essa luz, ó. Que é solar. A gente comprou para esses eventos. É muito legal. Durante o dia ela carrega. E a noite ela tem várias cores. A gente consegue mudar e pôr uma em direção. É ele aqui na frente, hein? Ah, eu tô apaixonada. Luz da Dina aí deve ter. Vou até tirar aqui, ó. Bom, deixa a luz aqui. É. A gente vê a noite como é que fica. Vamos encher as princesas. Ah, que legal. Agora, bora. Essa cinderála tá estranha, amorzão. Acho que ela... Deixa eu dar um help. Olha, cara. Bonitinha, hein? Gostei. Mais legal que as vilãs, né? É, porra. E fica com o vestidinho, ó. A gente tá pensando em deixar... O que se eu soltar? Ela cai, ó. Força. Bora, cinderála. A gente tá pensando em deixar as duas aqui, ó. Porque a entrada da casa é aqui. A pessoa vai entrar, vai estar as duas. Uma do ladinho da outra. Faltar a Ariel. E o unicórnio fica ali pra quem vem da rua ali, ó. Que é aquele sentido. Ah, muito bom. Ficou bom, hein? A cara de quem não sabia que era tudo isso. Eu só compro o essencial. E não? Eu falei que era só um inflável de Natal. Eu já não espero. Gente, ela tem até vestido. Olha. Sério, não tô aguentando. A conchinha aqui. Pronto, acho que voar não vou. Muito fofa. Ai, tô apaixonada. Muito linda. Tem que prender elas também. Gente, vai ser surpresa pra Clarinha. A gente já falou isso? Já, né? Já. Faltam 30 minutos pra eu buscar a Clarinha. E a Laurinha vem depois também. Ela vai gostar. Todo dia ela sai agora, ela fica olhando. Porque o Halloween tinha muita coisa. É. E ela adorava ficar vendo. Gente, ela tem brinco de concha. Meu Deus. Olha, ela também tem brinco. Ai. Que lindas. Gente, ficou legal, ó. Caraca. Gostei, hein? Isso porque faltam todas as luzinhas, gente. As guirlandas. A gente vai fazer um monte de coisa. Ali foi buscar a Clarinha. Tá chegando ali. Vamos ver a reação dela. E, gente, aproveitando. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. E segue a gente nas redes sociais. A gente posta muito mais coisa. E muito mais rápido lá. É o arroba pai Lorenzi e o Lívia de Lorenzi. Segue lá que vocês vão gostar. E agora, olha ela lá no fundo, gente. Vindo de patinete. Acelera. Vamos ver a carinha dela. E aí? E aí? O que que é isso? Um helicórnio. Um helicórnio. Que fofo. Você gostou? Eu gosto de decoração. Vai lá ver. Ainda falta as outras coisinhas. Mas os infláveis a gente já colocou. Olha que legal. Acho que é maior que você. Vai do lado da Ariel ali. Não, é. Todos eles são maiores que eu vim. Olha a botinha da Clary. Que coisa mais style. Olha que coisinha mais linda do paizinho. A dança da alegria. Qual que você gostou mais, Clary? Todos. Eu corri e ela não falam. É tudo de todos. Gosta de todos. Vem com todos. Você viu o helicórnio de presente? O chapéu de Papai Noel? Que fofo. Olha o tamanho. Eu quero ver você dentro desse presente, hein? Não. Olha. Olha a altura. Olha a altura. Topzera, Clary. Eu quero buscar a minha filhada. E qual vai ser a reação da Lauri? Vou buscar ela agora. Como será que ela vai reagir? Ela vai ficar apontando e falando... Então, bora buscar a Lauri. Duas horas depois... Gente, pegamos a Laurinha. Não deu nem tempo de eu gravar a reação pra vocês. Ela viu de dentro do carro. E aí? As princesas? Cadê? Cadê as princesas? Ali? Você gostou? Todo dia ela estava saindo daqui. Ela estava decepcionada. Porque no Halloween tinha muito boneco aqui na rua. E aí a gente já passeava, mostravava pra ela. E agora que tirou tudo... E ela estava... Olha a carinha dela. É Ariel ali, ó. Cadê a Ariel? Olha, acertou. Tem Ariel da arvorezinha de Natal. Todo dia a gente está falando. Ela decorou. Olha que legal. Olha o unicórnio. Vamos ver o unicórnio. Vai lá ver o unicórnio. Cadê o unicórnio, barrigão? Gente, olha que lindo. Ele acende. Não sei se dá pra ver que ainda está claro. Elas também. É igual as vilãs da Disney, ó. A noite eu vou... Ainda pra fechar o vídeo, eu vou vir aqui mostrar pra vocês antes de encerrar. Pra vocês verem elas iluminadas. Gostou, Godinho? Bora pra dentro comer? É. É? Vamos lá, então. Gente, estamos aqui fora a clare. Vamos mostrar pra eles como ficou iluminado? Gente, se prepara que está muito mais legal iluminado do que de dia. Olha isso. Olha isso. Gente, esse unicórniozão que foi baratão na Amazon, eu jurava que nem tinha luz. Eu achei que ele era bem simplão. Mas os caras capricham, hein? Olha que doideira, gente. Uma tomadinha que você põe, ele liga, ele infla, ele acende. Pô, eu achei que ia ter que encher com a bombinha ou com o secador. Por a luz virando. Tá ótimo. Gostou, Clare? Olha isso. Ficou topzera. E é isso, galera. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo legal vindo pela frente, inclusive, da árvore. Estamos agora lá dentro montando a árvore de Natal que está ficando linda. O próximo vídeo vai ser esse. Fechou? E é nóis. Tchau, Joutubu. E olha a nossa porta, gente. Coisa mais linda. Essa aqui é do ano passado já. A gente comprou no ano passado que a gente já estava aqui. Foi o nosso segundo Natal, que a gente chegou no Natal. Retrasado. O passado a gente comprou. Ficou lindo, hein? Caraca, vamos lá agora montar a árvore de Natal. Se liga no próximo vídeo que vai estar topzera demais.